E aí, pô, volto, beleza? Diga trazendo pra vocês mais um vídeo e, meu Deus, sei lá que tentativa é essa de gravação, ah, foda-se, ah, minha placa tá muito fuleira, gurizada, é o seguinte, tô aqui com o menino Aluxichun, estou no Xbox, tá? Mas, enfim, esse vídeo aqui é muito importante pra quem ainda não comprou DLC, pra quem pensa em comprar DLC, pra quem já comprou fudeu, mas sim, bora, gurizada, é... Esse é uma prévia, beleza? A gente vai conversar um pouquinho aqui a respeito disso, mas, pessoal, a DLC tá muito cara pro conteúdo que ela tem, ah, dinho, normal, sempre é, é, sempre é cara, mas, gurizada, eu gravei ontem a questão das técnicas, das técnicas não, da... Teve gente que já ficou com o sorriso da orelha, orelha das técnicas, né? É, gravei ontem a questão da história dela e pai, frustrante, sério, parece um OVA, é... Pessoal, só uma palinha rápida, se der algum bug de áudio, um bug de vídeo, sei lá, me avisa, cara, porque eu tô com problema na minha placa de captura, ela tá parando, ela trava, ela caga os áudios, desincroniza, tá fazendo umas araiadas aqui, tá me atrasando pra caramba esse negócio Mas, se eu conseguir pelo menos fazer os vídeos, tá valendo, é, então, seguindo, o que que acontece? Na prática, pessoal, a DLC tá mais cara que as outras e, literalmente, tá mais fraco o conteúdo que as outras, hein? Se você quer a DLC em termos de história, cara, espera, espera, hoje é dia 9, eu vou postar hoje um vídeo da história e dia 10 posto outro É, que que acontece, segurizada? Não compensa pela história, claro que isso é minha opinião, mas vocês vão entender vendo os vídeos Na sequência, vamos seguir pro lado personagens, os personagens são legais O Jirombo, pra mim, é indispensável, por quê? Porque ele é meu saco de pancada, cara Mas, tirando o fator produção de conteúdo, se você é um player, um jogador, vamos botar bem entre aspas, normal É, que que acontece? Cara, sério, os personagens são bons, mas, pela história e pelos personagens, não tá compensando Até porque, convenhamos, na hora que veio a Kefla, deveria ter vindo a Kayle e a Kauly, né? Isso aí, porra, velho, porra, sério Na verdade, vamos bater a real Deveria ter vindo elas já nas formas normais ali, ali, pela hora que saiu, que elas apareceram em DLC aqui Na torneiozinho do Chumps Na sequência, já, as transformações pra ela, nesses modelos que já tinha Não precisava nem adicionar mais slot, tipo Goku Mas, enfim, vamos deixar as opiniões de lado aí nessa parte Mas, personagem Kayle e Kauly, legais pra caramba Jirombo, usável Técnicas, legais É, Godita Cara, meu irmão Ele é usável pra PVP Mas, ele é mais do mesmo Tem, suas, né, peculiaridades ali, na forma nova e tal Só que, cara, isso já tinha que estar no jogo desde o início Godita transformando em Super Saiyajin, pelo amor Mas, vamos pular Então, basicamente, em termos de história e de personagem, está muito fraca e não vale nem 20 mangos Agora, vamos pegar a única parte que eu considero um ponto forte dessa DLC As técnicas Cara, adicionou 4 MPs E, gurizada, essas 4 MPs Dá uma ótima diferença em termos de técnicas Não vou explanar cada uma das técnicas aqui, mas são técnicas bem legais Vulgo, temos aí um super ataque carregável que dá pra guardar a carga dele Carrega uns 18 segundos pra 20 É, e tu dá só, tipo, uns 20 mil de dano com essa bagaça É, meu irmão, e gastando uma barra de Ki Então, cara, é forte E é relativamente usável Até porque você não precisa ficar parado com ele Com ele veio outros ult e supers aí, bem interessantes Vale dar um ponto, principalmente, aí pro ult da Kaylee Que ficou muito legal É, mas seguindo nessa mesma linha, pessoal Tem também algumas super almas bem interessantes Por exemplo, tem uma que Literalmente sempre Começou a batalha, ela ativa E ela te dá a recarga de Ki e de Stamina, tá? Isso, cara, é muito atrativo Ela não tanca o Super Saiyan Blue E não tanca o Evolution, obviamente Mas ela dá uma reduzida absurda na velocidade Que desce isso dali Eu vou mostrar nos vídeos comparativos Vai ter vídeo só pra elas É, vai ter vídeo pra tudo isso daí, tá? Pessoal, na sequência eu vou estar postando os vídeos das MPs É, primeiro vai ser um vídeo pra cada MP Depois eu vou quebrar o conteúdo Fragmentar ele E ser de forma bem específica pra cada técnica E cada super alma Pra vocês verem E depois também eu vou mandar aí um vídeo completinho De todo o conteúdo da DLC E olha se realmente vale a pena Mas nesse vídeo Lhes digo Calma Se tu não comprou essa DLC Espera mais uns dias Eu vou estar mandando o conteúdo completinho Pra vocês aqui nos vídeos E vocês vão decidir através dele Se vocês realmente compram ou não essa DLC Porque gurizada Eu diria Espera promoção Até o breve momento Lhes digo Espera promoção Beleza? E uma palinha extra Sobre meditação Que tá tendo muito comentário A respeito dela ultimamente Eu entendo que é normal Olhando vídeos antigos De quando lançou a meditação Ela era muito quebrada Pessoal Mas atualmente Não vale a pena Eles nerfaram a meditação Num nível absurdo Ela não dura nem Cinco segundos Cara E tu vai ter que ficar carregando Castando É tá Ela dura assim Cinco segundos Mas enfim Tipo A duração dela Uns quatorze Dez Quatorze segundos É muito pouco Velho Não compensa Ela só vale a pena Sobre certas Circunstâncias Dentro do jogo E são coisas que Nem é Digamos assim Usável Num contexto geral Tá É muito específico Não compensa Meditação Agora Se tu for querer comprar DLC Eu vou comprar pela meditação Cara Não pega Não pega velho Espera Ok Mas Porém No entanto Todavia Tu faz o que se quiser Mas enfim Eu recomendo bastante Pessoal Vocês darem uma guardada Então Ver os próximos vídeos Nos próximos dias Aí É Esse vídeo aqui Eu tô fazendo Porque três pessoas Me pediram pra fazer O Strike Comentou ali no canal Também O Junior E o Pedro Tipo Basicamente Alertando ali Pessoal Espera os vídeos E tal Isso é realmente Um ponto bem importante Aguarda os vídeos Gurizada Tenha um pouquinho De paciência Que no breve momento No presente momento Não Creio que compense Essa DLC Pelo preço que tá Tá 53 reais Isso é muito caro Por conteúdo que ela tem Mas vocês vão ver isso No decorrer dos próximos dias Aí nos vídeos Vocês vão entender Bem a pegada Não comprem por impulso Ainda Ok Espera um pouquinho Um abraço Bom jogo Bom anime Pra vocês Pessoal Ficando por aqui Espero que essa gravação Tenha funcionado Minha placa de captura Tá dando problema Eu vou tentar Adquirir uma Com o passar dos meses Uma nova Pra ver se De forma mais definitiva Até porque eu não vou parar Mais de fazer vídeo Então complicado Sobre conteúdo O pessoal tem vídeo Todo dia Agora aqui no canal Se falhar É muito por questão De trabalho Mas na prática Eu vou tentar manter Todo dia E na sequência Logo em breve Vai ter dois Ou três Por dia Ou quatro Dependendo do que Que eu ia acabando Acumulando de vídeo aqui E na sequência Claro Lives Todo dia Que eu conseguir fazer Meu trabalho Não me permite Fazer todo dia Por enquanto E bom Nos dias que ele permitir Eu vou estar fazendo Belezinha Curizada É isso então Abração Até a próxima Fui Assim Links na descrição Não é uma passadinha No canal da Twitch Também Segue lá E a gente Bom Eu faço live aqui E lá ao mesmo tempo Tô conseguindo pelo menos É Mas Assistir lá Ajuda mais Ok Tchau 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 Tchau